Boa noite! Galera, esse aqui é um programa especial. A gente tá aqui próximo ao nosso hotel e a gente quer mostrar pra vocês o quê, Daniela? Que é um estresse andar nessa rua. Vocês vão ver por quê. A rua mais estressante de Cancun, que é a rua aqui da estrada, né? Nosso hotel tá lá na frente do nosso hotel, que dá acesso ao Cocobombo. Por que essa rua é a rua mais chata, mais estressante de Cancun? Fala você, Dani. Cara, eles agarram você, eles vão te oferecendo coisa e você vai falando não graças, no graças, e eles vão te acompanhando igual um espírito. Como se fosse um Exu. A gente não vai cortar o vídeo, a gente vai entrar na rua agora e vamos torcer pra gente ser abordado. Vamos, Dani? Vamos lá, vamos lá, gente. Essa é a rua mais chata de Cancun. Vamos ver se vai começar. Já tem um cara de vermelho aqui à direita, vamos ver. Atenção. Ih, Dani, aqui, ó. Ih, tá intimidado. Tá fraco, tá fraco. Tá intimidado. Tá intimidado. Eu acho que é porque hoje a gente tá de black, gente. A gente fica meio heavy metal, entendeu? Eles ficam mais... Não, a gente vai passar no restaurante, acho que vai chamar a gente, olha só. Presta atenção, vamos ver. Aí. Não, mas eu acho que eles tão vendo... Ah! Eu acho que eles tão vendo que a gente tá filmando e não tão chamando. Aqui, ó, o outro, que é de vermelho do lado. Aqui, ó. Tá olhando, olha lá, ó. Aqui, ó. Tá olhando. Gente, Dani, essa é a técnica, ó. Já tem um que ser chamado. Isso é só você. Opa. Ó, não, graças, ó. Ó, chamou um ali, ó. Eeeeee! Chamou um ali. Agora o pessoal gosta de ser filmado. Opa! Êêêê! Graças aqui. Êêê! Eles tão vendo que a gente tá filmando, eles tão intimidados. Uh! 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 Vamos lá. Aí, ó. O pessoal tá intimidado. Tá bom! Ninguém tá chamando a gente. Dani, essa é a técnica. É que vocês cumprimos! Gente, isso tá indo agora pro canal. Se você não quer ser importunado na rua mais chata de Cancun, faz um vlog. Ninguém tá oferecendo... Ninguém tá filmando alguma coisa, entendeu? Ninguém tá oferecendo absolutamente nada. Ninguém vai deixar o soco. E as pessoas não enchem o sábado. Olha lá, olha lá. Tô passando. Só balançou, só a parada. Só balançou. Tipo, passa, passa, passa. Cara, isso é muito bom, gente. Adorei! E essa é uma rua muito legal, mas ela se torna chata porque as pessoas ficam oferecendo. Olha a música. Uh! Aí, tamo chegando, tamo chegando. Ó, aqui são as mulheres peladas, olha lá. Vamos lá. Olha lá. Vamos ver se alguém vai oferecer a gente alguma coisa aqui. Vamos lá. Ninguém oferece. Vamos lá. Opa! Gente, é o segredo. Opa, ofereceu, pai. É o segredo, gente. Partiu, partiu. Opa, partiu. Vamos sair da rua. Uh! Saiu! Gente, a gente conseguiu sair da rua mais chata de Cancun sem ser infortunado. Uh! Galera, espero que vocês tenham gostado dessa experiência ao vivo. Achou maneiro. Assina o canal, dá um curtir no vídeo. E agora a gente partiu para o Cocobombo. Um beijão para vocês. Um, dois, três e partiu. 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 Obrigado.